Hoje eu vou mostrar para vocês alguns motores que eu considero um verdadeiro tanque de guerra. Trouxe uma lista completa aqui para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse conteúdo aqui. Antes de iniciar o vídeo, já peço para você, amassa o like aqui, que é importante para o YouTube entender que teve relevância para você. Você assiste o vídeo todo dia, mas não está inscrito? Ajuda a gente a chegar nos 10 mil inscritos? Clica aqui embaixo no botão de se inscrever, é de graça e batendo os 10 mil vocês vão ter uma surpresa legal no canal aqui, tá bom? Então vamos ao vídeo sem grande desenrolação. Eu vou começar logo, para mim, o que eu considero um dos melhores, tá? Que a gente tem aí há muitos anos, já no Brasil, que são motores da Toyota, né? Modelos VVT, foi usado, ou ainda continua sendo usado, Toyota Corolla. Motorzinho, ele vem lá de trás, até agora atualizando. São motor muito bom. Motor realmente que... Verdadeiro tanque de guerra, tanto 1.8 como 2.0. Os dois motores são muito bons. A Toyota vem, sim, fazendo atualizações, até por conta que ela tem que bater a meta de poluentes aí, né? Sabe como é que é? As leis e as normas, todo ano muda. Então eles acabam mexendo um pouco no sistema de cabeçote, admissão, injeção. Mas já estou do ponto. Esse motor é top. Normalmente você não consegue quebrar. Só se você não cuidar, não trocar o fluido. Fora isso, cara, vai longe. Segundo, meio polêmico, mas eu vou falar para vocês aqui. Vamos ver se vocês concordam ou não, tá? Motorzinho Ford CHT. Não sei quem lembra dele. CHT lá atrás equipou Scorch Hobby. 1.0 era fraquinho, mas 1.6 ele era bem aceitável. Além de econômico, era um carrinho que praticamente dava zero manutenção de motor. Eu tive CHT. Então eu posso falar para vocês aí com experiência própria. Não deu problema, não me encheu o saco. Eu tive dois ou três Escorts, sabe? Quando eu era mais novo. E aqueles carrinhos eram um verdadeiro tanque de guerra. Tinha que cuidar da manutenção, trocar o óleo, o filtro, essas bobeiras. Mas o carro nunca parou e nunca perdi um motor. Tá bom? Então gostaria de saber da opinião de vocês. Se alguém já teve aí um CHT, põe nos comentários. Outro motor, que esse é polêmico. Uns adoram e outros odeiam. Zetec Rocan 1.6. Eu tive um Ford Ka, ele era 2012. 11, modelo 2012. Zetec Rocan 1.6. Eu gostava muito. Não encheu o saco, não deu problema para mim. Sabe, gente? Mas esse carrinho, esse motorzinho Zetec Rocan, apesar de a manutenção ser reduzida, porque ele é corrente de comando, ele dá muito problema de arrefecimento. Então, se ele não tiver dono, se não tiver uma pessoa que realmente cuida, sabe? Troca o arrefecimento, troca a válvula termostática, cuida da bomba d'água, você vai ter problema de arrefecimento e aí você perde o motor. Não é um motor caro de fazer, mas pode ser perdido. Dá problema de cabeçote por conta disso. Mas é só isso. Porque fora isso, ele é muito bom. É um motorzinho valente. Econômico não é, não. Mas ele é bem espertinho, né? Pisou, está no pé ali, está na mão. Então é legal. Eu não sei se vocês concordam. Põe nos comentários que eu gostaria de saber também a opinião de vocês aí sobre Zetec Rocan. Um outro, que é meio polêmico. Tem gente que gosta e tem gente que odeia. Mas é um motor Fiat E-Torque, sabe? Esse motor surgiu há muitos anos já, né? Ele já deve estar no mercado aí há uns 10 anos, pelo menos, né? Vem assim melhorando, né? Que hoje ele é Evo. Hoje a Fiat chama ele de Evo. Mas é o mesmo motor aí que a gente está falando aqui. E esse motor eu tive numa ideia Adventure E-Torque 1.8. Olha, rodou 395 mil comigo. Nunca deu problema. Nunca abriu o abril bico. Na ideia Adventure, ele era esperto. Andava bem. Econômico não era. Sempre foi gastão. Mas era um carro que não encheu o saco. Não ficou dando manutenção de motor e câmbio, tá? Suspensão da ideia Adventure é um caso à parte. É um carrinho bem ruim de suspensão. Mas de motor e câmbio, bom. Bom pra caramba, tá? Vendi com essa quilometragem que estou falando pra vocês. Quem já teve um motorzinho desse, pode colocar nos comentários aqui e dar a opinião de vocês, que é importante pra gente saber também, né? Cada um tem sua opinião e viveu a sua experiência com esse tipo de motor. Hoje ele está equipando ainda Toro. Até 2022 ainda está na Toro. Está no Jeep Renegade. O Jeep Renegade ele é meio fraco. Ele não aguenta o peso do carro. Mas ele não dá problema de motor, não, tá? Ele é um motorzinho melhorado agora, que eles chamam de Evo e Torque. É o mesmo motor. Está melhorado, mas é um motorzinho aceitável, tá? Só que no Jeep ele é fraco pra o peso que ele tem que levar, tá? Outro motorzinho da Fiat. Bom pra caramba. Eu tive alguns. Fiat Uno. Motorzinho Fire. Pode ser que algumas pessoas falam Não, se o motorzinho Fire não era tão bom, eu enchi o saco. Pra mim, não tem o que falar. Eu tive um Fiat Uno, lá atrás, bem no comecinho, acho que quando, mais ou menos quando eu iniciei assim, a trabalhar com transporte. E, cara, eu rodei uns 250 mil ali com aquele Uno, tá? Uno Fire. E o meu era 1.0. Porra, era bom pra caramba. Não abriu o bico, não encheu o saco. Fora que era barato de manter. Barato pra caramba. E tem outros motores da Fiat que agradam pra caramba. Muita gente aí. Eu gostaria de saber. Coloca nos comentários aqui o que vocês acham disso aí. Se é isso, se não é, né? Porque é bom a gente saber. Vamos pular aqui agora pra Volkswagen. Eu indico pra vocês, com certeza, sem sombra de dúvida, motorzinho Boxer, motorzinho antigo. Equipou Fusca, Brasília, Kombi, por muitos anos, sabe? Veio sair de linha aí na década de 80. E tava chegando a 90, né? Acho que tem perua em 92. Acho que tem. Com esse motor ainda, não tenho certeza, mas acho que sim. É bom. Motor Boxer foi feito pra aguentar o verdadeiro cupim de ferro, sabe? Porque a galera não fazia manutenção, não trocava óleo, não trocava filtro, não trocava vela, não fazia nada. E esse motor ia longe. Ele não deixava na mão, não enchia o saco. Inclusive, alguns carros grandes aí, de alta potência, equipam aí motor Boxer parecido, né? E continuam rodando até hoje aí. Alguns carros da Subaru, sabe? Ainda tem esse motor Boxer aí. Bom pra caramba, sabe? Ali pode comprar de olho fechado. Se tiver dono, não vai encher o saco, não para, tá? Outro motor da Vox. Esse eu tive alguns. Eu tive Passat, Passatinho TS, Passat Pointer. Motor AP. 1.6, 1.8, 2.0. Eu tive também. Santana 2.0 e AP. Motor AP Volkswagen. É muito bom. Verdadeiro tanque de guerra. Não deixa na mão. Não enche o saco. Pode falar o que quiser. Gostaria de saber. Se você aí já teve um motorzinho AP, põe nos comentários que aqui eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o motor AP. Porque pra mim, não tinha pra ninguém. Motor AP da Volkswagen era pra arrebentar. E agora pra encerrar, não dá pra deixar de lado, né? Não vamos deixar de falar da Honda. Motorzinho da Honda. 1.3 e 1.5. VTC. VTC. Acho que é assim que chama, né, gente? Se não for, me corrijam. Coloca nos comentários aí. Mas esse motorzinho equipou Honda Fit, equipou Honda City, equipou vários carros da Honda por muitos anos, né? Inclusive, eu acredito que alguns motores atuais, modelos atuais equipam. São equipados com esse motor mais melhorado, com cabeçote melhorado, com injeção melhorada. E é bom pra caramba. Praticamente indestrutivo. Esse também não deixa na mão. Se trocar o óleo, se trocar os fluidos do carro, sabe? O carro é assim, basicamente. Trocou fluido, trocou óleo, direitinho, como diz o fabricante, não mudando aquilo que o fabricante coloca, praticamente você não tem problema. Com esse motorzinho aí da Honda que eu tô falando pra vocês. Fora a economia. Esse 1.3, nossa senhora, é econômico pra caramba. Quando ele tava no Honda Fit, aquele carrinho tinha a marca, acho que de 15 km por litro, dentro da cidade. Com câmbio CVT. Nossa senhora, a economia que a gente nem vê nos tempos atuais, né? Tem carro híbrido aí que tá fazendo isso, só pra vocês terem ideia, como aquilo ali era econômico, né? E bom! Verdadeiro tanque de guerra. Não deixa na mão. Outro motorzinho equipa carros da Nissan. A gente não vai deixar de falar também dos carros da Nissan, né? O que eu tive foi um Nissan Livinha 1.8. 1.8 é realmente um motorzinho japonês. Não é motor que vem da Renault. Esse motor era da própria Nissan. Esse motor, bom pra caramba. Verdadeiro tanque de guerra. Colocou o óleo certo. Pode dar pau, pode sacudir ele, sabe? Motor que realmente não apresenta defeito. Motor bom pra caramba. E o 2.0 que equipava o Sentra, também, outro monstro. Pode acelerar sem dó, verdadeiro tanque de guerra. Então, gente, coloquei aqui alguns motores, não dá pra colocar tudo, porque a lista é muito grande, né? Vocês sabem que a gente tem bastante coisa boa no Brasil. Mas, se deixei algum de lado, coloca nos comentários que eu gostaria de saber também. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar ele nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, que aí você leva conhecimento a outras pessoas e fortalece o nosso canal também, tá bom? Eu gostei muito de ter você até agora. Lembre-se que a sua audiência é muito importante pra mim. Um abração e até o próximo.